Oi e aí meu povo como é que vocês estão gente vim aqui trazer para vocês mais uma abertura de caixa da Eudora o que que eu pedi aqui chutem tem bastante coisa bastante coisa aqui ó gente o meu pedido de hoje é daquele body splash do Eudora que deu todo aquele alvoroço já eu vou antecipar uma coisa aqui para vocês que eu já sei que também já tá sendo comunicado ó não estou defendendo a marca viu não é fácil a gente é defendendo a marca não não tô defendendo ninguém mas digo para vocês ó pelo pelo que foi me comunicado Eudora ela ela vendeu 30 vezes a mais do que eles imaginavam eles por por ser algo que não tinha na revista que não quis nunca fizeram entendeu então foi muito é foi bem maior do que eles esperavam porque eles têm um como é que faz assim eles têm um tempo de preparo para fazer para fazer entendeu então eles tinha aquilo bom com esse estoque e vendeu muito mais do que do que eles imaginavam e não tem é como é assim não tem previsão para retorno né não tem previsão para retorno é por enquanto então não vamos não vamos nos alegrar não vamos nos alegrar porque não tem previsão para retorno vez ou outra em algum lugar alguém consegue comprar não sei não não sei como acontece isso se é de repente assim ah quem comprou no boleto e a pessoa não pagou e volta para o estoque estava chegando em estoque em algum lugar entendeu então não sei como é que funciona mas eu sei que vez ou outra o outro consegue comprar eu eu vou as eu tava vendo ali de fazer pedido tinha três do lira né para mim para buscar aqui na da transportadora que entrega mas como era só três eu passei do lira que eu já peguei um monte mas não vou pegar não se fosse o outro igual o roxinho imense o la victoria que o meu acabou eu pegava mas do lira tem um monte então acabei não pegando então a gente não vai ter mais esperança porque não tem previsão para voltar né não tem previsão e de acordo com eles 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 tiraram do catálogo que estaria até o catálogo do ciclo 7 ele gerado o catálogo virtual do impresso vai continuar porque não tem como se você mudar né que está impresso lá mas não tem previsão de volta de estoque se vai voltar não sei não sei mas espero que volte porque um são ótimos ótimos e já estou esperando também o que sai masculino não tô falando que vai sair gente é minha esperança que tenha masculino também então para você saber se eu estou comunicando algo que eu já sei né já foi passado para mim então não tem previsão de voltar entendeu vai continuar no catálogo até o ciclo 7 do do catálogo físico até o ciclo 7 porém no catálogo digital não vai ter mais que já vai ser tirado só para vocês terem noção entendeu então vamos lá para essa abertura a gente aqui foi da transportadora que eu fiquei até quase três horas da manhã para conseguir fazer pedido aí eu mostro aqui para vocês o que eu o que eu peguei gente ó falar para vocês eu não fiz eu não fiz promoção boa deles eu vende 35 reais no começo no primeiro dia que eu vendi e depois eu vende pelo valor normal de 39,90 eles e vendi por eles serem tão barato assim até o preço cheio os meus clientes gostaram então eu percebi que eu vou continuar com esse compras do que eu abri certinho aqui que uma vez eu deixo lá cair eu vou contar que a revista aqui ó 60 lira gente eu comprei 60 sprayzinho deste daqui né comprei 60 dele só tinha gente não tinha mais nenhum eu sei que tem muita gente que não conseguiu pegar gente mas que daqui foi na marra porque eu fiquei até quase três horas da manhã toda hora colocando no carrinho procurando nada 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 aí demora para que é voltou eu consegui eu consegui pegar 60 eu consegui pegar 60 que ele tem pegou mais sim porque esse daqui ó o cabelo mostrar para vocês eu peguei bastante sabonete de frutas vermelhas esse daqui ó para montar um kit ó de 40 reais na caixinha com visor por idas mãe vai ser sucesso então eu peguei eu peguei então eu deixo só contar aqui com vocês mostrar revista eu vou fazer gente que eu não tô fazendo eu vou fazer uma estratégia de venda do ciclo de mães que eu achei bem interessante né nesse ciclo e não se esqueça a gente se você ó no aplicativo pera aí e eu não vou dizer no aplicativo de daqui de quem teve a junção do boticário com a eudora mas no aplicativo de eudora aquele representante tem aqui gente ó para você se cadastrar entendeu aqueles prêmios do dia das mães dos que o meu carrinho aqui hoje já tem coisa que eu fazer pedido ó para você se cadastrar então você vai clicar aqui ó ele já vai já vai te jogar na página ali ó eu me cadastrei ontem a resgate natal e na tal estão indisponíveis no momento tá vendo ó aí aqui você vai se cadastrar vai colocar o seu cpf a sua senha do aplicativo que você entendeu para você se cadastrar então aproveite que já se cadastra e para vocês não perder nenhum prêmio e depois que você não fazendo vão acumulando pontos né então aproveite aproveite eu já me cadastrei ontem porque eu tô toda hora no aplicativo vendo se os sprays não tem que ver eu tô toda hora entrando no aplicativo para ver se tem algum spray porque eu tenho esperança esperança que volte eu tenho esperança mas naquela coisa de de nada nada certo porque ele não fica em pé aqui um cai um cai de derrubar tudo deixa eu colocar o negócio aqui pro lado que ele vai segurar eu vou contar a ver se tem uns 60 aqui né nenhum caído nenhum um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dois dois três quatro cinco seis sete oito nove e sessenta sessenta unidades dele gente certinho né certinho que eu pedi 60 unidades deixa eu ajeitar aqui pra ficar tudo certinho tô feliz eu consegui pegar eles mas eu queria ter pego muito mais né infelizmente né o pessoal gostou muito comprou eu espero que nos próximos lançamento é o do arte que tem uma noção caramba aqueles spray foi com sucesso então e só me organizar então é eu falei que não tô aqui para defender a marca do entorno nervoso que ele tem pego mais mas como não deu eu consegui pegar esses 600 aqui gente que não foi tem muita força eu entrei deu meia-noite dez eu não tinha nada eu peguei e desisti eu não desisti eu fiquei até quase três horas da manhã no aplicativo tentando fazer pedido até quase três horas da manhã tentando fazer pedido e consegui pegar e 60 consegui pegar 33 lá no espaço de apresentante aqui na minha cidade vizinha né e 60 aqui na transportadora né queria ter pego mais mas não foi isso que aconteceu né mas tudo bem com esse daqui agora meu planejamento era mais dia das mães vou vendendo dia a dia mas meu meu pensamento era mais dia das mães colocar numa caixa de visor com sabonete naquele que é que ia não que vai ser um processo de vendas vender por 40 reais porque eu tô focando em venda eudora e ele vai trabalhar normalmente nas caixas com visor o seu vento vem por 50 por 54 90 59 90 quando é o del da natura ou do boticário né com sabonete mas aqui eu peguei por 40 porque peguei bem barato né um sabonetinho que é o valor dele é 40 e dá para lucrar bem né então era isso que eu tinha para você gente espero que vocês tenham gostado essa aqui é minha abertura de caixa contente descontente porque queria que tivesse muito mais mas não tão egoísta de reclamar de ter pego isso pelo menos você quer pegar 60 infelizmente as pessoas não conseguiram não é legal mas fazer o que é isso então espero que tenham gostado do vídeo um beijo para vocês fiquem com Deus tchau tchau e até mais